Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma voltinha no Museu Felícia Lehner. Vou mostrar tudo para vocês e uma coisa a gente já sabe, aqui você pode interagir e tocar nas obras. Vambora? A ordem cronológica, segundo a pessoa que nos instruiu, é para começar por aqui. Então, vamos lá. Aqui tem uma escadinha. Aqui tem uma escadinha. Aqui tem uma escadinha. Aqui tem um mapinha, olha. Dos museus. E tem vários, hein? Uns que a gente nem sabia. Aqui tem uma escadinha. Todos os dados, né? É. Aqui é o auditório, onde acontece o festival de inverno de Campos do Julio. Perdão. Aqui é o evento. Aqui é o evento. É. Aqui é o evento. É, bem grande. Estão organizando algum evento que vai ter próximo aí, com certeza, do Natal. Que legal o material para os anos. Bem, tem a cronologia certinho aqui. Tem um café também aqui dentro. Já já eu mostro para vocês. Até 2019. Aqui é o café. E o Alê Espaço Gormen. E ali tem uma livraria. Ó, essa aqui é a obra número 1. Eu não vou filmar todas porque é muito extenso. Mas eu vou filmar as primeiras para vocês darem uma olhada. Senão também eu não consigo ver a história das obras. O legal é que é um bosque aqui. Então, é super na natureza. Ó, tá vendo? Tem os números para você seguir mesmo a ordem. Esse é o 2, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é. Tá ruim, mas dá para ver. Tem o material que a peça é feita, o nome da obra, o ano. Provavelmente de 50 a 55 é porque ela começou em 50, né? Eu imagino. E deva ter sido terminada em 55. Essas todas que eu estou mostrando para vocês, elas são em bronze. Moça com animal. Hum, que legal. Um gatinho. Cara de ser um gatinho. Sim. Uma olhada, uma olhada, uma olhada, um gatinho. Gostei. É, está com cara de ser. Não somos nós os únicos adoradores dos gatos. Mãe e filha. Casal aí. Casal 2. Maternidade, esse. Já tem algumas artes abstratas aqui. A próxima, o 11, é cruzes 5. E a chuva está aumentando, minha gente. E o ganho da chuva no carro. E o ganho da chuva no carro. O que é lado? Dá bem para ter uma ideia, eu acho. Como funciona. Ali tem uma concha acústica. Deve. Deve ter também algum tipo de apresentação, ó. Perfeito. Com certeza, né? Essas aqui também são em bronze. Tem uma gigante ali embaixo. Depois a gente vê. Aqui, ó. O melhor tipo de caminho. O verde é mais tranquilo. O amarelo é intermediário. O vermelho não é para cadeirante. Pode ter escada. Aqui, ó. Percurso da natureza. Acho que para cadeirante aqui é bem tranquilo, viu? Tem acessibilidade. Só que como é umas rampinhas... Aqui é tranquilo, ó. O que está continuando aqui é que eu não estou olhando os números. Gente, esse aqui é um pedacinho. Eu vou depois na parte de cima mostrar para vocês. Diz que tem um mirante, mas hoje por conta da chuva e da neblina, provavelmente a gente não vai conseguir mostrar nada. Mas eu retorno, tá bom? Olha, pessoal, nessa árvore aqui tem várias frases de pessoas conhecidas, inclusive da própria artista. Dá para você ficar aqui lendo, olha. Essa é dela. Olha que legal. Cecília Meirelles aqui, olha. São os percursos, ó. É dividido em percurso verde, trajeto amarelo e vermelho. Fácil, intermediário e difícil. O verde, ó. Características mais planas, onde o cadeirante consegue percorrer o trecho sozinho. O amarelo, percurso de nível intermediário, com subidas e descidas mais acentuadas. O cadeirante não consegue percorrer o trecho sozinho, precisa da ajuda de alguém. E o vermelho, percurso de nível difícil, com subidas e descidas íngremes ou trechos com escadas e obstáculos. O cadeirante não consegue percorrê-lo sozinho e dificilmente com a ajuda do acompanhante. Então, fica bem... Bem nítido. Aqui são as vagas de estacionamento. Tem bastante vaga para idoso e cadeirante. Agora vamos aqui dar uma olhadinha. Nessas que nós não vimos ainda. E chegar lá no topo. Já estou vendo daqui, parece que tem uma mega árvore de Natal ali. Utilizaram a árvore e colocaram bolas. Estou com o coração na boca. Nós chegamos aqui no topo das obras. E aqui seria o mirante. Mas... Como está muita neblina, a gente não vê a pedra do baú. Como prometido. Aqui, com as instruções. Está lá atrás. Só que a gente não vê, né? Mas está lá. É, está lá. Mas a gente não vê. Mas o objetivo principal não foi esse. Foi vir a ver as obras mesmo. Está tudo certo. A árvore. Mostrar para vocês o tamanho dessas bolas. Para vocês terem uma ideia. Olha a minha mão perto da bola. Tem um lugarzinho aqui para tirar foto. Aqui. Que com certeza nós vamos explorar. E aqui, a vegetação.